Todo ano acontece a mesma coisa, basta ter uma chuva com maior intensidade e duração que os córregos que passam pelo Kennedy II transbordam e as famílias ficam desesperadas. Preocupados, a gente fica com medo, porque a gente aqui é baixada, né? Tudo mais casa baixa, né? Então a gente fica esperando com que eles tomem uma providência, né? Que nós estamos esperando faz muito tempo, será que isso é possível? Aqui na Avenida Platina, o córrego transbordou desde a parte de cima, arrancou o asfalto e invadia algumas casas. As pessoas que moram perto do córrego em dia de chuva ficam com medo, torcendo para que nada de mais grave aconteça. Eu preferi fazer muita coisa aqui, queria que arrumasse esse rio aqui logo, porque está muito perigoso encher de água na minha casa, porque aquele dia que encheu, nossa, eu fiquei um espelho, fiquei até chorando. E é ruim desse jeito. E tem muito cheiro aqui também, muito mesmo, de esgoto. Estava voltando ali do golfe, aí estava muita água, estava batendo no joelho dos caras que vêm aqui ver, né? Como é que está. E estava muita água, e os moleques estavam de bicicleta, tinha um pequenininho também que estava de bicicleta, fundou toda a bicicleta dele, principalmente ali perto do riozinho, porque encheu também o riozinho. Essa água passa por cima da rua aí, e para eles, para livrar disso aí, eles têm que fazer uma ponte. Uma ponte, porque vem muita água lá de cima, né, do conjunto, vem também do Jardim Kennedy, vem do aeroporto, então vem muita água. Assim como eles pôs esse tubo aí para suportar toda essa água aí, agora não está suportando mais, né? A Defesa Civil faz o que está ao seu alcance para ajudar os moradores. Agora tem um serviço de enviar mensagem via SMS à população de possíveis locais de alagamento. Na semana passada, 11 casas no Kennedy 2 foram invadidas pela água. Nós da Defesa Civil temos o corpo de voluntários, né, são mais de 30 voluntários, além de toda a estrutura municipal, né, todos os órgãos municipais ficam à nossa disposição quando acontece algum, tem alguma ocorrência de grande natureza, né. Por exemplo, serviços públicos, secretaria de obras, DME, DMAI, e todas as secretárias, todo o poder público fica à disposição da Defesa Civil.